Meu nome é Paulo Roberto Lopes, eu sou engenheiro agrônomo, mas eu atuo na área comercial. Eu sou responsável pelo CentroPul. O CentroPul é um pool de produtores aqui do sul do estado. Estou diretamente ligado à compra, à comercialização de insumos. Eu achei o evento extremamente importante, achei ele bastante objetivo. Foi rápido, eu acho que atendeu com certeza a expectativa dos produtores. A quantidade de pessoas também foi bem menor do que os últimos eventos. Isso com certeza facilita a dinâmica entre os pesquisadores, os técnicos e os produtores. Eu achei bastante válido, em nome do CentroPul. Quero agradecer essa oportunidade que a fundação nos proporcionou em fazer um evento direcionado aos clientes do CentroPul e do Grupo Guarã. Quero agradecer essa oportunidade que a fundação nos proporcionou em fazer um evento direcionado aos clientes do CentroPul. Quero agradecer essa oportunidade que a fundação nos proporcionou em fazer um evento direcionado aos clientes do CentroPul.